Boa tarde, senhoras e senhores, público presente, autoridades, imprensa, assessores e servidores da casa, sejam todos bem-vindos. E são muitas personalidades respeitadas aqui hoje, que a gente está conseguindo ver aqui bem de perto. Eu gostaria, antes de dar início a este Congresso, pedir respeitosamente um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Sebastião Pereira, pai do desembargador Ricardo Alberto, a quem eu tenho muito carinho e apreço. Então, peço a vossa excelência um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Dr. A quem, desde já convido para participar da mesa, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Floriano Azevedo Marques Neto. Por favor. Dr. João Carlos Souto, diretor da Escola Superior da AGU. Obrigado. Também contando com a coordenação executiva do Dr. Alain Titonelli Nunes, desembargador eleitoral substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Dr. Fernando Serqueira Chagas, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E do meu amigo, irmão de toda a vida, Dr. Robson Tadeu de Castro Marcial Júnior, Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Por fim, gostaria também de convidar a nossa querida ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Edilene Lobo, por favor. Obrigada. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, neste momento pedimos a todos para que em posição de respeito possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro. O Hino Nacional 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 O Hino O Hino Nacional 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 O Hino Nacional